A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pós não meu amigo Boa noite meu amigo É que chegou encomenda pra senhorita Flávia Reis Encomenda pra... Flávia? Qual o nome todo? É aqui mesmo esse endereço Tá certo? Flávia Reis? Pô Quem mandou isso pra ela? Não, na nota não tá Não tá o nome de quem mandou não Na nota não tá o nome de quem mandou não Só Flávia Reis Não tá quem mandou só tá o nome de Flávia? Posso ver? Deixa eu ver o que que mandaram aí meu amigo Não, vou mostrar o senhor Esse aqui ó, que mandaram pra ela Pô, mas... Pô, tem certeza que isso aí é pra ela? Porra cara Me dá a nota, deixa eu ver a nota aí Não, o encomenda é grande É... onde eu deixo isso aqui? Flávia... Flávia Reis Porra cara, mas... Deixa eu ver o que que é isso aí? Flávia Reis Não, o senhor tem que ver onde eu vou deixar Não meu amigo, pode deixar aí mesmo Que depois eu falo com a mulher Pergunto a ela quem mandou entregar isso a ela Tá bom? Pô, falei pro senhor que era grande? Não, não, não precisa da nada não Valeu, obrigado Ah, quem daí tem mandado essa jacuzzi pra ela Pô, estranho Pô, é engano Só pode ter sido engano Pô, mas pior que o nome dela certinho Eu vou lá perguntar a ela Pô, mandando uma jacuzzi Com um presente caro desse Ela não tinha dinheiro pra comprar Pô, vou lá perguntar a ela Quem mandou essa jacuzzi pra ela Estranho, viu? Cadê meu telefone? Quem botou meu telefone aqui? Foi? Que presente? Não recebi nada não Não, não recebi presente não Tá doido mandar presente pra mim? Meu marido descobre aí Sou casada, já falei com você Que eu não queria que mandasse nada pra mim Foi agora que você mandou? Porque tocou a campanha agora Ele foi lá ver o que que é Caramba, se você deixou alguma coisa ali agora Ele foi lá ver Ele vai descer fuitoso Caramba, ele tinha falado pra você Pra não mandar nada Mandaram uma jacuzzi O que foi? Tu tá falando com quem aí? Tu tá falando com quem aí? Você... Nada, ligou, mas era errado Caiu a ligação Errado o que, seu idiota? Mandaram uma jacuzzi pra você Uma jacuzzi, tá sacaneando você? Sabe o que é uma jacuzzi? Não sei de quantos mil reais Pode ser sem vergonha Fala pra mim a verdade Que tá me traindo Fala lá Que tá me traindo Vou te mostrar Primeiro mandaram Primeiro mandaram o pix pra você Tá? Sem identificação Agora tá errado Agora mesmo que tá mandando o pix Né? Mandaram pra você Um burquê de flores com chocolate Sem... Sem nome Tem cara de idiota Eu não sei que mandou isso Eu não sei que mandou Pai, eu não quero não Vou te mostrar Vou te mostrar o que você recebeu agora Vamos lá Pera com isso Eu não quero ver nada não Não, vou te mostrar O presente que mandaram pra você Tu acha que eu sou idiota? Vários presentinhos E agora vai dizer Que não sabe de quem que é Vem cá, vou te mostrar Isso aqui, ó Para com isso Quem te deu isso aqui, ó? Você acha que eu sou idiota? Eu não sei que me deu isso Não, olha pra mim Tu acha que eu sou idiota? Porra, presentinho? Você ganhou vários presentes Porra, olha só Eu não tenho dinheiro pra você dar presente Tu ganhou uma jacuzzi Quem te deu esse jacuzzi? Fala pra mim Não sei Não sei Não, você deve saber Eu não sou idiota Porra, depositaram um pixel pra você E você falou que não sabe quem é Porra, os gontes deram uma jacuzzi Porra, olha só Não tinha outra pessoa Tu me deu Não tinha um nome Não, não Deve ter entrega errada Alguém entregou errado Flávia Reis? Alguém entregou errado Flávia Reis? Flávia Reis? Só tem você de Flávia Reis aqui na rua Como você pode falar que não sei quem te deu isso aqui? Fala pra mim a verdade Fala pra mim a verdade que dói menos Fala a verdade Quem te deu isso aí? Ah, deve ter sido teu patrão Que ele tá me perturbando Eu falei pra mim que eu sou casada Ele fica me perturbando Querendo me dar presente Me comprando com o que eu tenho Mas por que ele te deu os presentes? Ele vem te dando presente Algum motivo tem? Você deu um estonja-curso pra quê? Pra tu receber ele na tua casa? É? Você é seu coelho Não mita pra mim Você é seu coelho Uma abenção Você tem coragem falar pra mim que eu sou seu patrão Ele me perturbou Ele me perturbou Ele falou se eu não saísse com ele eu ia perder meu emprego Não interessa Vá pra mim Você é uma sem vergonha Sai da minha casa agora Sai da minha casa Vai embora da minha casa Ele falou se eu não andasse com ele ele me demitia Não tem desculpa Problema Você é uma sem vergonha Vai embora da minha casa Eu não quero mais você da minha casa